E em um determinado momento da sua vida, o Parreira precisou interromper o seu trabalho na África do Sul por motivos particulares e resolveu indicar o Joel Santana. Por que o Joel Santana? Eu fiz com o máximo prazer, consciente, de que estava indicando a pessoa certa para continuar o trabalho que eu fui obrigado a interromper. Minha mulher teve um problema de saúde, eu precisei voltar. E eles, querendo continuar com a escola brasileira, pediram para eu indicar o coordenador. Então, naquele momento, o Joel era o top 100 do Brasil. Primeiro, o Flamengo havia conquistado tudo, mas manchetes só dava Joel Santana. E não havia por que não indicá-lo. Primeiro que eu confiava nele, achava que ele é um bom treinador e que ele daria conta do recado. Então, eu não tive a menor hesitação em indicá-lo. E acho que fez muito bem para a carreira dele. ter ido trabalhar numa seleção africana que ia disputar a Copa do Mundo. Apresentou algo ao currículo.